Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Ministério dos Concursos da Jornal para concurso aqui Todo dia no nosso canal aqui Ministério dos Concursos Ao meio de sete no ar, com a reprise às onze e sete da noite E trazendo os cortes que a gente faz diariamente No outro dia que você fica sabendo exatamente da sua notícia No seu concurso, aquilo que você precisa saber Qual a sua área, rota, estratégia Eu sempre trago aqui no canal esse interesse Principalmente com o Jornal Notícias de Concurso Eu sempre menciono, eu anotei estratégia de concurso Aonde que eu acompanhava E colocava na minha rotina, na minha rota de preparação Concursos interessantes com matérias similares Para conseguir aprovação Para conseguir aqui nesse meu retorno ao universo de concurso ser aprovado Foi isso, acompanhando sempre quais editais eu poderia colocar na minha rota Porque eu consegui a minha última aprovação E eu acho interessantíssimo, né? Trazer para você essa notícia Para você saber exatamente o que isso dá Qual concurso que é interessante Qual concurso não é interessante Porque eu já estive desse lado Seja muito bem-vindo ao canal Se inscreva Pausa de 3 segundos agora para você se inscrever Tá bom? Espero que você tenha se inscrito no canal E se não confesso Se tem ainda até o final do vídeo Para fazer a sua inscrição Meu nome é Marlon Ribeiro Eu sou o ministro dos concursos Tenho 24 concursos Os quais eu tenho 6 nomeações Hoje eu sou um oficial de promotoria Aguardando a minha última nomeação aqui no cargo Tá certo, gente? Então, quero trazer com vocês Já a gente chamou, começando o nosso jornal Mister M News de hoje Trazer informação do concurso do INSS, né? É um concurso que movimenta muita coisa E movimenta muito o universo de concursos Porque nós temos um público-alvo que é enorme Principalmente para cursinhos Para professores, preparatórios Modos de passar, né? O método A, o método B Então todo mundo fica de olho nesse concurso Porque é um concurso de nível médio É um concurso aqui que teoricamente Tem menos matérias que outros concursos, né? E que é a nível nacional Tem vagas consideradas relativamente bastante vagas E isso atrai a atenção de todo mundo Concurseiro E quem não é concurseiro Quem quer entrar nos concursos É atirar na piscina gelada, né? Porque o concurso é uma piscina gelada Sinceramente, assim Quem tá de fora pensa que tá tudo 100% Que tá quentinho E não é assim Em muitos concursos Te prova que não Você depende muito Foco, né? Pra que você consiga ser aprovado No concurso Então a piscina tá bem geladinha, tá? Bom, a gente tá nadando aqui, né? Já tá dentro da piscina A gente continua nadando Então, olha só O concurso do INSS, tá? Foi recomendado Nível superior como requisito A grande questão que eu trago essa notícia sempre pra vocês É porque Se eu tenho apenas o segundo grau Perdão E estou estudando pelo INSS Pode ser que futuramente eu perca esses estudos Porque não vai Não venha ter INSS pra nível médio Só superior Então essa é uma questão que é muito importante Até porque se você tem o nível superior Você acaba eliminando aí Mais da metade da concorrência Que não poderia fazer o concurso Se for trocado pra superior Então por isso que eu trago esse assunto Sempre aqui que tem essas menções Sobre nível superior ou não E o que a gente quer saber realmente O que aconteceu agora de novo Que se está falando Da possibilidade de nível superior Que eu cargo de técnico, tá? Então foi publicado no Diário do Oficial da União De sexta-feira Hoje, quando eu estou gravando No Ministério M News Dia 23 de agosto Uma resolução Recomendando Que os próximos concursos do INSS Tenham como requisito A formação de nível superior Para todos os cargos da carreira Cara, isso vem de encontro Usando bem certinho aqui O português Vem de encontro Ao que a ministra tem falado De que o governo acha inconstitucional Alterar o cargo Para nível superior aqui Do INSS, tá? Então, quem que assinou esse documento? O documento assinado pelo ministro Da Previdência, Carlos Roberto Lupe Também declara, dentre outros A necessidade da admissão De servidores públicos Para a carreira do seguro social do INSS E servidores perito-médico Federal Também Para garantir a melhoria do atendimento Então, a resolução Que foi publicada Não é trigésima Nossa, tricentésima Sexta Reunião ordinária É realizada em 21 de agosto de 2024 E vale lembrar Que os servidores do INSS Estão em greve nacional Desde o dia 16 de junho E uma das reivindicações É exatamente A mudança da escolaridade Para ser valorizada Inclusive com um salário melhor Do cargo de técnico social Para nível superior Solição que já havia sido rejeitada Pelo Ministério da Gestão Então O Conselho Nacional de Previdência Aqui no plenário Solta essa resolução E é onde que ele recomenda Que os próximos concursos Sejam de nível superior Meu ponto de vista Sobre isso Você me sabe Qual é o seu ponto de vista Meu ponto de vista É que É aquela batalha Do INSS O próprio órgão Querendo valorizar seus servidores Colocando o nível superior E a batalha do governo Não querendo Que isso aconteça Porque teoricamente Também vai ter Um desgaste financeiro Que vai ter uma valorização Com aumento de salário Também para esses servidores Isso aí Está muito a cara Que pode acontecer Então por isso O meu pensamento É de que Esse concurso Se ocorrer o ano que vem Do INSS Dificilmente será De nível superior Principalmente Porque o governo Não quer Então É uma batalha Que vai ser longa Até alterar alguma coisa Para o governo A apoiar essa questão Do INSS Então o meu parecer O parecer do ministério Aqui do canal É de que você Ainda pode se manter Estudando no concurso Do INSS Você que tem apenas Nível médio Porque deve ser Nível médio Mas normalmente É um concurso Altamente concorrido Não sei se eu gastaria A minha vida Estudando para o INSS Sinceramente Com tanto concurso Pouco a gente tem De tribunal Pelo mundo afora Não sei se você Não goste de estudar Para tribunal Se você não goste De estudar para outra área Que é policial Administrativa Concurso nacional Do educado Vai ter mais um Concurso nacional Sei lá Realmente eu vejo Assim que Às vezes Tanto de vaga Que tem em uma região A região que você vai fazer Se torna um concurso Que você não aproveita As matérias para outros Concursos Então se torna Assim Algo que te desvia De outros concursos Então você teria Que ter muita Determinação Para se manter Estudando para esse concurso Seguindo do DSS Certo gente Então essa é a minha opinião Trago para vocês Aqui no jornal Mistreme News Se inscreva no canal Venha fazer parte Da família Mistreme E Deus no controle Sempre Vai embora Sem antes Deixar a sua Inscrição Aqui no canal Deixe aqui Nesse botão de inscrito E inscreva-se Por favor E também Assista mais dois vídeos Aqui que o YouTube Indica para você Aqui do canal Que pode agradar A vossa pessoa Concurseira Tá certo Um grande abraço E seja parte Da família Mistreme Dos concursos Tchau Tchau Tchau